Brasil Vamos lá Ele é legisbo 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 Ele é legisbaj Ele é legisbo Ele é legisbo Ele é legisbo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ai, 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 ai amor, ai, mi morena de meu coração Ai, 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 meu amor, ai, mi morena de meu coração Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Não tem mole pro exército se meu tempo é PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do DT também é terra de Deus Morro do DT é onde bate Nós com os alemão vamos se divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército se meu tempo é PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas Morro do Dendê também é terra de Deus Bum, pá, 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 pá